Conhece a história da caverna de Platão? Prisioneiros são acorrentados na caverna de modo a fitarem uma parede, ou seja, olharem direto para uma parede, sem que possam se virar. Os acontecimentos do lado de fora da caverna lançam sombras na parede, que os prisioneiros supõem ser a realidade. Bem-vindos ao canal Quem Sabe, e vamos falar da liberdade de pensamento. Em um tom de uma lenda. Para tal, primeiro vamos definir idealismo. Sabemos que ele parte do princípio de que a existência metafísica de uma realidade complexa é ideal, aquilo que desejamos. O que é ideal? Ideal é aquilo que na realidade existe enquanto ideia, enquanto conceito, como algo descolado da matéria. O idealismo é justamente a afirmação dessas ideias como ponto central do conhecimento. Para os filósofos idealistas, a realidade é conhecida por meio dessas ideias. Ou seja, o contato dos seres humanos com o mundo é mediado pelas ideias apenas. Esta é uma exposição da filosofia que sustenta a mente cósmica e os pensamentos, ou seres-pensamentos, que deles emanam ideias, são a realidade superior. Os objetos físicos, por outro lado, são meras sombras ou reflexos de sua realidade mais elevada. As pessoas acreditavam no idealismo e acreditavam que era como uma filosofia de vida estimulante, uma vez de apenas uma teoria seca como poeira. Mas as pessoas que acreditavam no idealismo viam o mundo de uma forma idealista e também entendiam o idealismo como um processo histórico. Os acadêmicos tendem a deixar passar um nível surpreendentemente literal na alegoria de Platão. A caverna aqui é a calota óssea do crânio. O crânio é um ambiente escuro e rígido, recoberto de carne. Platão foi um iniciado que teria sido bem consciente do mecanismo delicado de sombras e reflexos que acontecem dentro do crânio humano, a filosofia e a psicologia ocultas da doutrina secreta. A característica que define a vida humana, sua realização máxima e também do cosmo é a capacidade de pensar. Prisa O cérebro é o objeto físico mais complexo, sutil, misterioso e miraculoso conhecido no universo. O cosmo criou o cérebro humano para que fosse capaz de pensar em si mesmo, ou por si mesmo. O que podemos tirar de tudo isso? Ideologias podem ser manipuladas. Ideologias tendem a nos afastar da realidade e do pensamento livre. Aonde você pode pesar na balança do seu conhecimento, você pode chegar a um pneu livre de manipulações. Um povo movido apenas por ideologias, sem uma educação voltada para a realidade e para seu crescimento, principalmente seu crescimento, vai ser consumido pela própria ideologia e dela passará a ser a sua realidade. Quando nos livramos da caverna que virou nossa mente e partimos para uma realidade através da leitura de várias fontes e de um pensamento analítico, deixamos as ideologias e construímos nosso futuro. Na política? No uso comum, quando se fala de idealismo político de Woodrow Wilson, realmente sugere a prioridade de ideias, princípios, valores e objetivos sobre realidades concretas. Nas relações internacionais, segundo Woodrow Wilson, apoia a Primeira Guerra dos Anos 20, que propôs 14 pontos. Dentre eles destacamos a ideia de um governo mundial. Liga das Nações. Nova Ordem Mundial. Estados agem racionalmente e têm capacidade de julgar o que é bom. Distinguem o que é certo. O Estado sabe o que você precisa. Você não. Crença na capacidade e no interesse dos Estados de abandonar seus interesses próprios em prol do bem comum. Projeto de paz perpétua. Isso sabemos que é uma utopia. Não é uma realidade. O mundo é dividido em crenças e ideologias. Roja absurdamente da realidade e podere levar a um Estado ditatorial em vez de uma democracia plena. E você? Prefere estar ligado a ideologias? Ou ao livre pensamento? Ficamos por aqui. Espero que tenham apreciado e sei que confronto diversos pontos que poderiam até ser explorados por mais detalhes. Mas isso deixo com vocês. Afinal, o pensamento é livre e deve ser usado para gerar o que você deseja baseado no conhecimento. Livre de ambarras. E, mais uma vez, se gostaram, convidem a se unir a nós e a espalhar a ideia. E comentários podem ajudar a enriquecer ainda mais. Tá bom dito. Eu nos conto todos. Bom, até uma próxima. Tchau.